Ouça agora Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 2 de maio O título de hoje é Coração Aberto Leitura Bíblica, Jeremias capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11 Versículo-chave, Provérbios capítulo 16, versículo 18 O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda Jeremias transmitia uma mensagem a ajudar por meio de uma ilustração prática Um cinto de linho era uma roupa de baixo que ia até a altura da coxa e era usada junto à pele Deus trouxera a nação para perto de si, mas os israelitas haviam se afastado Buscando outros deuses e outras alianças Dessa forma, tornaram-se imprestáveis como testemunhas da grandeza do Senhor O cinto apodrecido depois de muito tempo e enterrado simbolizava a ruína da cidade E do templo do qual Judá tanto se orgulhava O povo precisava aprender uma grande lição Recusar-se a obedecer a Deus torna a pessoa orgulhosa e não a deixa chegar a lugar algum É fácil detectar o orgulho em outras pessoas, mas dificilmente o reconhecemos em nós Quanto mais próximo o relacionamento, então, mais duro parece ser dar o braço a torcer Mas o orgulho não se mostra apenas na recusa em reconhecer seus erros ou na arrogância Há pessoas que são sensíveis demais aos comentários de outros E excesso de sensibilidade também é questão de orgulho Uma postura vitimista desconsidera que o fato de que Deus nos capacita a agir e reagir de modo diferente de quem nos prejudica Sua raiz é o orgulho que impede de perdoar o ofensor Ser orgulhoso em relação aos outros é uma evidência de que também temos dificuldade para aceitar e acatar a vontade de Deus Assim, o problema está em primeira e última instância no meu relacionamento com o Senhor e não somente em relação ao próximo Por isso, não endureça seu coração quando a palavra de Deus chamar sua atenção Deus quer você junto dEle, satisfazendo-se nele Peça que Ele o ajude a não se rebelar contra suas orientações nem se tornar orgulhoso Do contrário, você se tornará inútil como servo do Senhor em vez de levar seu amor aos outros Manter-se aberto à disciplina de Deus combate o orgulho que nos afasta dEle e das outras pessoas Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra 2